Olá, eu sou o Sandro Guimarães e nós viemos mostrar em mais uma edição do nosso Fato ou Fake as obras do nosso Aracati. Claro que o que vocês estão vendo aqui não é uma obra nova dessa gestão, mas se você não se situou ainda nós estamos no Campo São Francisco e o Campo São Francisco nós sabemos que aqui era conhecido como o Campo da Espinha, joguei muita bola aqui, por trás tem essa quadra que foi de outra gestão, das gestões passadas e está praticamente abandonada, mas é aqui no Campo São Francisco que foi motivo, que foi razão para uma grande festa, quando a Prefeitura do Aracati ela fez uma requalificação de uma parte do Campo São Francisco e prometeu que em breve estaria também realizando a segunda etapa. Acontece que muitos meses já se passaram. Quero convidar vocês para fazer uma visita pela obra que foi inaugurada inclusive com bandas tocando mostrar primeiro aqui como é que está a situação dessa região aqui, que é o início do Campo São Francisco e aí eu quero convidar vocês para ir comigo agora de carro, dar uma voltinha lá pela etapa onde a Prefeitura de Aracati fez uma grande praça muito bonita, mas tem algumas coisas também que vocês podem observar nessa praça que vocês vão ver que ficou somente na promessa para aquela região, favoreceu aqueles moradores. A que nós vamos mostrar agora é o lado bonito do Campo São Francisco. E aí prefeito, mesmo com esses milhões que foram autorizados para um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal só vai deixar com que os moradores do início e do final aqui da desse Campo São Francisco fiquem apenas na saudade, na promessa, como o senhor disse, que ia fazer uma segunda etapa e até hoje não. É o que nós vamos acompanhar agora nessa reportagem. Música 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 Aqui nós estamos em frente à pracinha, que ficou muito bonita, foi inaugurada aí pela administração Bismarck Maia, Música aqui no Alacati, que na região do... região da... Vamos dizer aqui que era o antigo Campo da Espinha né, que nós chamávamos aqui o Campo São Francisco. Porém, alguns moradores reclamam que foi feito essa parte aqui, mas em uma outra onde existe também uma área habitacional aqui os moradores foram esquecidos nessa região como nós podemos ver aqui e é uma reclamação também desse canal aí porque antes atingia toda aquela parte de nós mostramos os moradores mas aqui, isso aqui foi antes da pandemia começar de lá pra cá pararam os serviços outros que não estavam no organograma da prefeitura para sequer uma reforma já foram até construídos mas aqui continua assim desse jeito, ou seja uma maquiagem, né? é o que se costuma dizer vou parar aqui um pouquinho pra mostrar a parte que é o canal onde os moradores reclamam e que não querem aparecer eu até acreditava que tudo aqui estava devidamente feito tudo feitinho direitinho quando eu vi as imagens da inauguração lá daquela praça que ficou muito bonita e devemos dar esse destaque porque foi feito programado antes mesmo do problema do covid-19 né? então está valendo né? por isso aí parabéns agora essa situação tem ali uma parte do calçadão né? que foi feito acredito acredito que dê pra vocês o pé aí eu vou puxar aqui o zoom aí é mas esse canal merecia ter um tratamento especial né? feito uma canalização direitinho aqui aqui é lugar de pasto né? de animais já está a pracinha lá adiante ali vou puxar o zoom aqui pra mostrar tá ali depois do cavalo agora vou dar uma pausa aqui pra gente continuar lá na outra etapa dessa comunidade aqui né? é o campo São Francisco vou pausar aqui e a gente continua fizeram uma praça no meio do campo São Francisco mas ao redor a comunidade aqui foi esquecida pronto o canal né? de onde eu vim ali vim no carro pra ser mais rápido aqui ele tem essa caixa de esgoto aqui e adiante nós vamos mostrar agora a pracinha né? o outro ângulo da pracinha aqui e daqui nós vamos para o início do campo São Francisco que foi esquecido aqui é o parquinho né? o parquinho academia ao ar livre cada um parquinho e academia ao ar livre desse aí já foi mostrado inclusive pelo Bruno Feitosa né? com documentos tudo direitinho de que há um mega super faturamento isso é muito bom pra quem faz né? uma obra dessa e aqui olha a pracinha é totalmente abandonada né? e a fedentina é grande aqui viu? há um uma fedentina grande aqui fica no início por que que a prefeitura não fez um serviço completo pegou só aquele trecho lá onde tem uma fila de casas né? eu não mostrei umas casas vamos dizer assim novas né? em relação as casas que já existiam aqui quando nós jogávamos bola batíamos aqui uma bolinha dizíamos até que era o vamos jogar no campo da espinha pois é e aqui estamos saindo né? do campo São Francisco pegando já a pracinha para ir para a praça da coluna né? isso aqui já existia não foi mexido não sei por qual milagre essa gestão não mas fez sim fez sim tá aí um parquinho parquinho mas um parquinho superfaturado então a prefeitura encheu mesmo de parquinhos superfaturados né? academias ao ar livre e aqui vamos mostrando já saindo do campo São Francisco para pegar aqui a a praça Dom Luiz né? pronto e aqui vamos ficando mostrando mais uma dessas peripécias dessa gestão municipal que o negócio é fazer maquiagem na cidade isso ele sabe fazer muito bem até porque com essas maquiagens podem enganar algumas pessoas a mim e a muita gente não mas algumas pessoas se contentam com muito pouco Sandro Guimarães mais um aqui para o Aracati em foco e aí é fato ou fake? o aracati question Música mesti Música Música Legenda por Sônia Ruberti